Estamos de volta aqui, sexta-feira, dia nosso, dia da mulherada hoje. Toda mulherada pode fazer o que quiser hoje, viu Pedro Mariano? Inclusive a Lamaldo Palmeiras, os palmeirenses bateram lá no jogador de estádio. Bom, estamos recebendo aqui a Regina Schacht, que é quirologista, ela que está nos orientando sobre, tirando as nossas dúvidas, sobre a leitura das mãos e como é que isso pode orientar. Não tem nada de adivinhação, gente. É orientar o nosso destino, tá? Bom, mas eu tenho um toque para te orientar também. Na TIM você encontra, além de planos e aparelhos exclusivos, ofertas imperdíveis. Então você tem que essa semana até uma loja da TIM, garantir, por exemplo, o seu Samsung Pocket por apenas 12 parcelas de R$ 26,00. Quer mais? R$ 26,00. É isso mesmo que você ouviu. São só R$ 26,00 por mês e você pode ter um aparelho novinho, novinho, novinho. Não é só isso não. Agora você pode ter um plano controle e pagar direto no cartão de crédito. Liberty Controle Express. Por apenas R$ 28,00 por mês, você fala ilimitado com qualquer TIM do Brasil em ligações locais e DDD com 41. E além disso, tem créditos para usar como quiser e mesmo se eles acabarem, você continua falando ilimitado com qualquer TIM do Brasil. Então é isso. Na TIM é assim. Fácil, fácil. Planos mais baratos e ofertas arrasadoras. Você está esperando o quê? Vá logo à loja da TIM, compre seu Samsung Pocket. Saiba mais em TIM.com.br. TIM é você sem fronteiras. E você que está sem dente e não sem fronteiras, você quer o seu sorriso de volta? Você quer recuperar sua autoestima? Olha o recado do Abel. A gente vai conferir. O quero o meu sorriso de volta é para você recuperar sua autoestima. Roda aí, Luquinha. Quer retomar sua autoestima e voltar a ter dentes lindos? O Falando Nisso traz a quarta edição do concurso Quero Meu Sorriso de Volta. Para participar, basta enviar uma foto do seu sorriso atual por carta ou e-mail, com a resposta para a pergunta Por que você quer o seu sorriso de volta? E pronto! Quem sabe você pode ganhar um implante completo e voltar a sorrir. Participe e boa sorte! Pois é, manda até o dia 16 agora, hein? Aí você ganha a moto do charlão e sai sorrindo com a moto do charlão, entendeu, Abel? Esse programa aqui te dá tudo, meu bem. Vamos continuar aqui com as perguntas do facebook.com.br Falando Nisso, Band, não quis identificar. Qual mão devo ler? Faz diferença se sou canhoto ou destro? Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, aí eu leio as duas mãos. Aliás, a leitura é pela diferença das mãos. Então eu pego uma régua, um compasso, vou medindo todas as falanges, falanginha, falangeta, e vou vendo a diferença de uma mão para a outra. Cada falange, ela significa um aspecto do seu ser que você precisa administrar. Vida social, vida profissional, vida afetiva, como você utiliza as experiências do passado, qual o seu grau de religiosidade. E é verdade que a mão esquerda é a mão que a gente nasce, e a mão direita é a mão que a gente vai transformando o destino da gente? Isso, a mão esquerda, ela não muda. E a mão direita, ela muda. Se você olhar sempre a sua mão direita, você vai ver que tem sinaizinhos que vêm e vão. Para mim, isso é uma visão de que existe o livre-arbítrio. E eu tenho observado que as pessoas, quando elas começam alguma questão de trabalho consigo mesmo, como meditação, yoga, alimentação, mais atenção na vida, as mãos melhoram para caramba. Aquele monte de linhazinha sai das mãos. Agora, canhoto é uma pedra no meu sapato, porque eu não tenho uma estatística como eu tenho de doentes mentais, que eu tenho 20 mil impressões. Canhoto eu devo ter umas 3 mil mãos de canhoto. Eu sou canhoto, é babado, então. Você não sabe a dificuldade que é para mim. Jesus, profe. Eu imagino que sim, que isso é o contrário, entendeu? Aí lê o contrário. Eu leio o que tem nas duas mãos e algumas coisas ficam pendentes para quem é canhoto. Bom, daqui a pouco a gente vai mostrar essas fotos aqui, a diferença das mãos, como a Regina acabou de falar, de alguma pessoa que tem problema aí, algum transtorno psicológico. Mas vamos atender primeiro o Valdir. Oi, Valdir. Alô, Valdir. Alô, Valdir. Alô, boa tarde. Tudo bom com você? Alô. Pode falar, Valdir. Alô. Oi. Boa tarde, Valdir. Tudo bom? Parabéns, seu problema. Obrigada. Tira o som da sua TV. Esse vídeo de hoje, não poderia deixar de... Valdir, você tem que tirar o som da sua TV, senão você não consegue falar com a gente. Tá bom, querido? Senão fica esse... É horrível esse... Oi. Boa tarde. Tudo bom, hein? Tudo bem, e você? Então, desejo nesse momento aqui, hoje é o dia das mulheres, né? Muitos anos de vida, muita felicidade, e que realmente as mulheres possam conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, em todos os lugares, né? Obrigada. A gente não está bem adiantada, está em todos os lugares. Ok. Então, no dia de hoje, meus parabéns para todas as mulheres, para vocês, e fazer uma perguntinha para a nossa amiga aí. Pode ficar à vontade. É, para perguntar para ela o seguinte, eu terminei o relacionamento há uns três anos atrás, eu terminei. E quer saber dela se há possibilidade de voltar ou não, porque eu gosto de pessoa. Eu sou uma pessoa viúva, ela é uma pessoa solteira, e a gente terminou assim, deixou meio no ar, né? Entendi. Bom, vamos lá. A gente não consegue saber especificamente, através da leitura, se é aquela pessoa que a gente vai voltar, ou se vai aparecer um grande amor. Tem como orientar do lado sentimental, Regina? É, eu não posso te orientar assim, intuitivamente, só pelo que eu ouvi. Eu precisaria ver o mapa dos dois, ou pelo menos o seu. Olhar a sua mão e ver as perspectivas das coisas acontecerem com você. É difícil assim, eu te falar. Tem que... O que eu posso te dizer é que querer é poder. Querer é poder, é isso daí. Bom, daqui a pouquinho a gente vem com as perguntas do Face, vem aí mostrando a diferença entre as mãos, uma sexta-feira, né, Pedro Mariano? Vamos chamar os nossos amigos bichos, você sabe que a gente vai com dicas. Hoje a gente vai saber os cuidados que as grávidas devem ter com os animaizinhos de estimação. Meu amigo bicho, confere aí. Olá, hoje a pergunta é da Maria Luíza, de Pindamonhangaba. Maria Luíza está grávida, ela está preocupada com o gato dela. Pergunta se o gato pode transmitir alguma doença que possa trazer risco à gravidez. Então, Maria Luíza, existem algumas doenças, que são as zoonoses, que podem ser transmitidas dos animais para a gente. Isso daí pode ter alguma consequência com relação à gravidez. Quando se fala em gravidez, a primeira doença que vem na cabeça das pessoas é toxoplasmose. Toxoplasmose é uma doença que é transmitida unicamente pelo gato, então ele leva sempre a culpa pela ocorrência dessa doença. Mas, na verdade, é um medo, assim, infundado. O gato, ele transmite essa doença, primeiro, se ele estiver com essa doença, ele transmite através das fezes. Mas, para transmitir através das fezes, esse cocô que ele faz, precisa ficar no ambiente bastante tempo, de forma que ele possa ser contaminante. Então, se a pessoa mantém o gato de forma bem saudável, com um mínimo de higiene, ele não vai representar risco para a sua gestação. Qualquer dúvida, procure um médico, faça exames, procure um veterinário, faça exames nos gatos. Isso daí ele vai evitar muitos problemas e vai evitar risco para a sua gravidez. Essa pergunta foi da Maria Luíza, de Pindamangaba. Até a próxima! Nossa, querido doutor Marcos Massal, que vai estar ao vivo aqui com a gente também, viu, Abel? Não vejo a hora dele vir para a bicharada ficar toda solta. A gente vai dar mais uma paradinha aqui no Falando Nisso e na volta tem bafão lá na Vanguarda. E eu vou contar tudo, não sai daí, a gente volta já.